Música 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 Natanha! Música Música Não perca a cabeça! Não tenha medo, meu filho. Estamos com você, sempre. Um por todos. E todos por um. Este machado me foi oferecido pela Kizarina de Tóquio. Isso não é possível. Minha carruagem. Carvalheiros, sua carruagem, cortesia do cardeal. Pegue eles, pegue eles. O compartimento secreto do cardeal. Vejam só. Ele é um homem de Deus ou do outro? Dardanhan, quer me fazer o favor de redistribuir essa riqueza? Pode jogar as moedas, o povo está com fome. Muito bem. Esses mosqueteiros são uma ameaça. Têm que ser detidos. O rapaz sabe de nossos planos. Mil peças de ouro pela cabeça de cada um deles. Mortos ou vivos. Eu prefiro... Mortos. Estão atirando. Campanho? Estamos em fuga, portos. Tem razão. Vinho é melhor. Vinho é melhor.